Olá gente, boa tarde, hoje é 10 de outubro de 2021 Tô na dúvida aqui se é mais um ônibus pro pátio ou menos um candestino nas estradas Aqui tô levando 10 passageiros pro terminal rodoviário aqui de Foz Pra que embarquem empresas ilegalizadas e o veículo será apreendido Olá, boa tarde, equipe da INTT aqui em Foz do Iguaçu Nesse final de tarde, 10 de outubro de 2021 Efetuando aqui a apreensão de mais um veículo que efetuava o transporte clandestino de passageiros Os 10 passageiros foram destinados aqui às empresas que efetuam o transporte ilegalizado Tá, e o veículo será apreendido E o veículo será apreendido E o veículo será apreendido Agora é só apreendido Tchau, tchau. Tchau. Mais um ônibus do transporte irregular de passageiros sendo apreendido aqui pela NTT. Tchau, tchau. Nesse veículo, o equipamento não estava ferido pelo Inmetro, conforme consulta aí na base de dados. E dentro do equipamento tinha o disco. Eu vou mostrar pra vocês, eu avistei a parte de trás do disco e eu mostro a frente dele. Esse disco aqui, ele é usado por um prazo de apenas 24 horas. Só que tem uma informação aqui, que está um pouco ruim de vocês verem, mas eu falo, eu tirei uma cópia. Ele está datado de 7 de abril de 2018. A gente está no dia 10 de outubro de 2021. Esse equipamento, esse disco, ele está sendo utilizado há mais de três anos dentro do veículo. O que acontece? Num caso de um acidente, que ocorra, de um incidente, de alguma avaria qualquer, e que uma seguradora, ou que a polícia civil, eventualmente, alguma autoridade, peça o equipamento para ser avaliado, para saber, para identificar a velocidade do veículo no momento, o potencial incidente, nesse registro aqui, nesse documento, é impossível extrair a informação. Ou seja, o veículo está efetuando o transporte de passageiros de forma ilegal, sem autorização, não dando a mínima atenção para o registro das informações. O extintor estava vencido também desde janeiro desse ano, de 2021. Então, muitos transportadores dão a mínima, dão a mínima aí para a questão da segurança, o transporte dos passageiros.